Um homicídio foi registrado no Vale do Jequitinhonha, dessa vez na cidade de Carbonita. É, o primeiro homicídio de 2023 na cidade, né, Fantoni? Depois que você contar de Carbonita, a gente volta nesse caso que eu falo, que já é o terceiro homicídio lá, Fantoni. Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, a polícia de Carbonita está à procura de informações a respeito da morte de Irã Geraldo de Moraes, de 62 anos. Segundo o relatório da polícia militar, o corpo dele foi encontrado com uma marca, possivelmente, de perfuração por disparo de arma de fogo próximo a um caminhão. Esse fato foi registrado na MG 451, lá de Carbonita, e a polícia observou que no coldre, na cintura dele, havia um coldre para uma arma de fogo próximo ao local, existia também, próximo ao corpo, existia também uma foice. Então, todos esses detalhes foram observados pela polícia, pela perícia, e agora serão alvo da investigação. Nos levantamentos iniciais, foi descoberta, ou foram descobertas as informações de que o Irã Geraldo de Moraes, ele tinha desentendimentos, algumas indisposições pessoais com algumas pessoas, mas nada foi conclusivo. A polícia militar encerrou o boletim de ocorrência, sem prender ninguém, foi encaminhada à delegacia, que agora vai, a polícia civil, fazer os levantamentos, vai apurar melhor essas informações iniciais, se essas pessoas que tinham desentendimento, ou tinham alguma divergência pessoal com o Irã, se eram suficientes para se produzir a morte dele, ou se tentar a morte dele. Então, tudo isso vai ser investigado. Mas a polícia encerrou, a polícia militar encerrou esse boletim de ocorrência, sem prender ninguém e sem apontar a real motivação desse crime, Nicomédias.